Os advogados do príncipe Harry entraram em contato com o jornal britânico Daily Mail para negar o boato de que ele estaria esperando a morte de sua avó, a rainha Elizabeth II, para publicar um livro. O jornal havia afirmado que Harry assinou um contrato para publicar quatro livros, um deles só depois da morte da rainha. Agora, os representantes do filho mais novo de Diana e Charles negam essa e outras informações publicadas pelo tabloide, o Duque não está esperando a morte de sua avó para escrever um segundo livro, o Duque planeja apenas um livro de memórias, que será publicado no ano que vem, editores não viajaram até os Estados Unidos, o contrato de publicação não foi negociado pessoalmente pelo Duque, e os valores estão incorretos, ele não levou um pacote até a mesa pessoalmente. Na semana passada, Harry anunciou que está escrevendo um livro de memórias sobre os altos e baixos da sua vida na família real britânica, e prometeu ser preciso e totalmente verdadeiro. E aí